Fala minha galera do Brasil, estamos começando mais um Café da Tarde, apesar de ter água aqui, mas o nome é Café da Tarde, tá? Podcast Café da Tarde, eu sou o Ricardo Augusto e hoje a minha convidada especial é Mitra Keresi, né? Deu um trabalho pra aprender esse nome. Ela é da área da medicina integrativa e esportiva, ela vai falar melhor disso aí. Mitra, seja bem-vinda. Muito obrigada, muito prazer estar aqui e vamos conversar um pouquinho sobre saúde, né? Vamos bater, vamos contribuir. Vamos contribuir, com certeza. A gente tem que contribuir porque além da gente, do nosso trabalho, das nossas áreas, das nossas finalidades de vida, o respaldo disso também é que a gente faça uma marca no mundo e deixe aí uma contribuição pro planeta, não é verdade? É, acho que faz parte um pouco da... A gente quando escolhe fazer medicina, tem um pouco já dessa questão do arquétipo de cuidador, né? Exato. A gente querer realmente promover saúde. Foi inclusive o motivo pelo qual eu fui pra essa área que eu atuo hoje, né? Essa mais da medicina integrativa, justamente pra trabalhar com promoção de saúde e não com aquela... O momento lá na frente, onde as pessoas já estão com doenças diagnosticadas, né? Esse caminho do estar saudável até desenvolver uma doença é um caminho longo. E hoje é muito possível a gente detectar tudo muito antes, tudo mais cedo, antes das doenças de fato acontecerem, né? Então, acho que o meu maior propósito é justamente esse. E aí é onde cabe muito a conscientização das pessoas, porque a pessoa precisa entender e identificar sinais pra buscar antes de estar realmente com o diagnóstico de alguma doença. Exatamente. E fala um pouco. Fala um pouco da sua profissão, como é que você começou e qual é a sua área pra galera ficar sabendo. Bom, então eu sou médica funcional integrativa. A base da minha formação inicial foi a medicina esportiva. Eu sempre pratiquei esporte, desde antes de ser médica, inclusive, sempre fui bailarina, sempre tive um contato com o corpo e movimento muito grande. E me identificava muito com essa área, né? Antes de eu ir pra esportiva, eu queria fazer ortopedia, porque eu gostava da área corporal. E aí não fui nada encorajada por nenhum colega, por ninguém. E então decidi conhecer um pouquinho mais. Eu entrei no mundo do crossfit, logo no finalzinho ali da faculdade, e me apaixonei. O crossfit é uma metodologia de treinamento que envolve questões que vão além do treinamento. Existe uma pirâmide dentro dessa metodologia, onde ele coloca a nutrição como base. E aí eu comecei a estudar a nutrição pra melhorar a minha performance. Porque eu tinha o objetivo de competir, e comecei a testar e vi que realmente aquilo funcionava. E eu não melhorei só na performance esportiva, eu melhorei no dia a dia. Minha disposição melhorou, minha qualidade alimentar melhorou, e eu já tinha... Eu cresci num ambiente familiar já com questões bem de alimentação saudável, minha mãe é professora de yoga, meu pai também é médico. Então isso sempre fez parte da minha vida, desde a infância. Mas na época de faculdade é aquela coisa, né? A gente come o que tem, mora sozinho, então a qualidade alimentar cai muito. É uma pendenga, né? E com isso cai produtividade mental, produtividade física, é uma fase onde a gente precisa ter uma performance mental maior pra estudar. E eu realmente senti muita diferença depois que eu mudei esse aspecto nutricional, né? E implementei atividade física, além daquela uma horinha de treino só pra cumprir tabela no dia a dia, né? Eu fui realmente buscando performance. E aí, de fato, o que me fez procurar medicina funcional integrativa foi justamente perceber essa melhora na minha qualidade de vida, no meu dia a dia. E aí realmente foi muito além da performance esportiva. E aí conheci dois grandes mestres, assim, que eu considero hoje, que é o doutor Vitor Sorrentino e o nutricionista Luciano Bruno. Antes da pandemia, né? Fiz diversos cursos com os dois, que já são duas pessoas da área e que já trabalham em conjunto. Assim, a medicina com nutrição realmente muito atreladas, né? E fiz uma parceria também com uma nutricionista na época. Então, a partir daí que eu fui desenvolvendo, inclusive, a minha forma, o meu método de trabalhar. Conheci terapias injetáveis, que também na época era algo... Hoje se fala muito, se faz muito, mas na época era completamente novo, né? No mercado, e aí é apaixonante, né? Tudo na área de saúde eu acho que é muito interessante para as pessoas e para a gente. E eu fui me apaixonando por esse tema e aí me desenvolvendo. Fiz formação em orto-molecular, pós-graduação em medicina integrativa no Einstein. Fui estudar um pouco nutrologia também. Então, aí é um agregado de coisas. Porque a medicina integrativa, ela abrange, de fato, uma avaliação sistêmica do corpo. Diferente da medicina convencional, onde a gente segmenta os órgãos, as especialidades. Que é super importante. Quando eu tenho realmente um diagnóstico e algumas doenças mais complexas, a gente precisa dessa subespecialidade da medicina, dessa precisão que ter uma especialidade nos traz. Mas é isso, né? Eu preciso disso quando eu já tenho, de fato, uma doença diagnosticada. E aí a gente vai deixando para trás passar uma série de casos, uma série de pessoas que a gente poderia ajudar antes de ter um diagnóstico, antes de ter uma doença. E aí é onde entra esse papel da medicina integrativa, onde olha o ser humano como um todo. Corte, corpo, mente, espírito. E olha o sistema metabólico de maneira geral. Olha vitaminas e minerais, olha alimentação, olha rotina, estilo de vida. Então, tem essa visão 360 graus. Muito bem. E o interessante é que a medicina integrativa, o nome já diz, né? Ela vem para integrar. Ou seja, não é para descartar a medicina convencional. Exatamente. Vem para agregar valor, né? Porque tem coisas que vão ser resolvidas só na medicina tradicional. Às vezes é uma doença, uma coisa aguda, é uma cirurgia, uma infecção, por exemplo. Não tem como descartar, não é verdade? Não, não tem como. A medicina integrativa é baseada e pautada na ciência, né? É diferente da visão de algumas pessoas. Hoje em dia, a gente quase não utiliza mais a terminologia de medicina alternativa, porque a gente chama de medicina complementar. É um dos braços da medicina complementar. E é justamente essa questão de complementar aquilo que a medicina tradicional já construiu e traz para a gente de respaldo científico até hoje. Isso realmente é super importante, né? Então, mesmo num quadro, por exemplo, infeccioso, onde a gente vai sim precisar, às vezes, de antibiótico, de um tratamento que é mais convencional, às vezes, de um atendimento até hospitalar, mas, ao mesmo tempo, existe uma série de ferramentas, de suplementos, de mudanças realmente no nosso dia a dia que a gente pode lançar mão para otimizar o próprio tratamento da medicina convencional. E a partir daí dá seguimento, depois que ele se curar daqui, ele dá seguimento de um novo estilo de vida. Quando você fala de orto-molecular, é muito falado. Como que a gente simplifica a questão do orto-molecular? Porque muito se fala, mas, às vezes, não tem uma pessoa que detalha, né? A medicina orto-molecular é a medicina que estuda e trata e regulariza os processos metabólicos celulares do nosso corpo. As reações bioquímicas que o nosso corpo realiza, né? Então, se pauta muito na avaliação das vitaminas e minerais e na suplementação delas, porque para que nossas células e nossas reações metabólicas estejam acontecendo com eficiência, a gente precisa estar com níveis de máxima eficiência das vitaminas, dos minerais, para que essas substâncias de enzimas, né? Para que essas reações bioquímicas estejam acontecendo. Então, quando a gente fala, ah, é um metabolismo que é lento, um metabolismo que é ruim, aquela pessoa, né? Que não se sente até com agilidade, com performance mental, ou que tenta emagrecer, mas mesmo fazendo a dieta não responde bem. A gente tem o hábito de usar essa terminologia, né? Ah, meu metabolismo é lento. Mas, na verdade, são as reações bioquímicas que não estão acontecendo com eficiência. E aí, a orto-molecular entra para essa avaliação de nutrição celular, né? Tanto com suplementação através de tratamento vioral. Então, a gente dosa através de exames bioquímicos. Tem exames laboratoriais, exames de sangue. Existem algumas vertentes onde a gente usa outro tipo de equipamento também para avaliar como é que está a nutrição dentro das células, porque o exame de sangue vai avaliar só o que está na corrente sanguínea. Mas é possível, através de alguns equipamentos mais tecnológicos, a gente avaliar como está a nutrição dentro da célula, né? Que é diferente. E complementa, uma coisa complementa a outra na avaliação. A gente faz muita análise de metais pesados, né? Então, avaliar se há estresse oxidativo, processos inflamatórios que não são agudos, né? Que fogem realmente dessa questão da medicina convencional, mas que estão ali quietinho, já trazendo alguns sintomas, mas não está sendo percebido, porque não é algo que foge daquela referência laboratorial comum. Mas a gente já vê sinais clínicos e sinais laboratoriais de que também não está dentro de um nível ideal. Então, a orto-molecular entra justamente para equilibrar esses processos bioquímicos e tem como base a suplementação de vitaminas, de minerais, o tratamento antioxidante, otimizar o nosso sistema antioxidante e detoxificar, né? Retirar com mais facilidade do nosso organismo as toxinas que a gente tem contato através dos hábitos que a gente tem hoje em dia. Quanto à evolução, né? Porque antigamente, quando a pessoa ia fazer um simples exame de sangue, né? Era muito básico, né? Era muito básico. Então, a medicina integrativa, o orto-molecular, ela entrou com eficácia muito grande em questões de detalhes, né? Hoje, quando chega uma pessoa no seu consultório querendo emagrecer, por exemplo, aparece muito. Muito. E as pessoas têm muita dificuldade em emagrecer. Geralmente, qual que é a queixa delas quando elas falam do emagrecimento? O que elas têm as dificuldades? Ah, isso aqui é o mais difícil para mim. Como é que funciona? Acho que a maior dificuldade é, de fato, tornar aquilo um hábito, né? É manter uma constância naquele processo do emagrecimento. Mas porque hoje o pensamento dentro do emagrecer e desse pensamento das dietas, geralmente a pessoa parte para algo muito restritivo, que também é difícil realmente tornar aquilo o hábito, aquilo ser algo factível para a rotina, para o dia a dia. É uma coisa que a pessoa consegue fazer por algum período, né? Começo, meio e fim. Sim. E que está tudo bem utilizar dessas estratégias, mas essas estratégias precisam vir atrelada de um programa, de uma visão onde eu tenho que mudar hábito para eu manter uma alimentação saudável. Não adianta eu perder 5 quilos, 10 quilos, fazendo uma hiperrestrição por 30 dias e voltar para o meu padrão anterior, que é uma alimentação geralmente rica em calorias, rica em carboidratos, açúcares. E também porque as pessoas têm dificuldade, e aí um pouco por falta de se olhar, de se perceber de como é que o nosso corpo, o seu corpo está se reagindo a determinados alimentos, a determinadas bebidas, aquilo que a gente está consumindo, porque se a gente observar, a gente consegue identificar aquilo que não nos faz bem, né? E às vezes não necessariamente são alimentos tão ruins. Por que açúcar faz mal? Todo mundo sabe. Mas uma pessoa que está com o intestino inflamado, que está com uma desbiose intestinal, às vezes um alimento saudável, uma salada crua, um brócolis, uma couve-flor, que são alimentos mais fermentáveis, pode piorar o processo inflamatório daquela pessoa, pode promover sintomas que vão piorar a inflamação. E gordura inflamada tem dificuldade de ser quebrada. Então, se eu não consigo identificar aquilo que o meu corpo precisa fazer para chegar no meu objetivo, eu posso entrar na dieta e estar fazendo uma dieta que não está surtindo efeito. Então, falta esse auto-olhar, essa auto-análise. E quando eu tenho dificuldade de entender e estou tentando um processo, procurar um profissional. Porque daí é onde entra o nosso papel, né? Como médico, como nutricionista dentro desse meio integrativo. É exatamente identificar as individualidades de cada metabolismo. E por que aquele metabolismo não está funcionando? Por que não é tudo igual? Exatamente, é uma mudança de padrão, pelo que eu vejo. É uma mudança de padrão. E entra naquilo que você falou, de olhar o corpo, a mente. É porque, pelo que eu vejo, a pessoa tem que passar por uma mudança de mentalidade. Tem. Não é verdade? Com certeza. Porque se não mudar a mentalidade, ele praticamente não consegue adquirir os novos hábitos. A gente tem que mudar a relação com a comida. Com a comida. E o porquê também está fazendo aquilo. Exatamente. E o porquê, né, por trás. É quando eu trabalho muito esse processo da conscientização, né? Quanto mais conhecimento a gente tem sobre o assunto e sobre o nosso próprio corpo, esse autoconhecimento faz com que a gente entenda melhor o processo. E quando o paciente entende, ele adere melhor ao tratamento. Porque aquela coisa do paciente chegar no consultório e eu só dar uma receita, ele não entende nem o que ele está tomando, nem o porquê, nem aonde ele vai chegar com aquilo ali. E porquê que é aquilo ali, é o paciente até toma. Mas aí, na hora que acabou a fórmula, ele até fazer o exame, até ele voltar, daí ele não leva pra frente. Quando há o entendimento, ele cria um compromisso com ele mesmo. Porque o compromisso é com a gente, né? Não é com o profissional. E eu consigo melhorar muito a aderência do paciente. Isso faz um pouco parte até da minha metodologia de trabalho, né? E de atendimento. E no emagrecimento, realmente tem que ser algo multidisciplinar. Eu preciso de uma mudança na rotina, no meu dia a dia, em estratégias nutricionais, em mudança de comportamento com a alimentação. Porque a gente imagina que o nosso primeiro contato com a alimentação, ele é afetivo. Que é o leitamento materno. Então, a gente tem contato com a comida e entende aquilo como afetividade antes de entender aquilo como comida e como alimento. Então, essa relação de comfort food, essa relação de prazer com a comida, ela sempre vai existir na nossa vida. A questão é a gente ter controle sobre isso. E com a maneira como a gente cresce, a gente vai perdendo o controle. Até porque a gente entra em regras estabelecidas pela sociedade. Horário pra comer. Coisa que o nosso corpo não entende. A criança é muito fisiológica. A hora que ela tá com fome, ela pede comida. Na hora de brincar, ela quer brincar. Ela não quer saber de comida. Mas você tá lá na festinha, tá a mãe correndo atrás da criança, querendo que a criança come, empurrando a comida. A gente senta pra comer, se não tá na hora da fome da criança, a gente fica ali criando várias estratégias pra fazer a criança comer. E aí a gente vai perdendo a percepção do que é fome de verdade. A sinalização de saciedade. Então, isso na vida adulta é inconsciente. E buscar o prazer na comida é um gatilho muito importante. E quando a gente só cria o gatilho de prazer com a comida, o que é muito comum, eu não percebo outros gatilhos de prazer onde há uma dificuldade muito grande na aderência de novos hábitos alimentares. Então, a gente tem que quebrar uma série de paradigmas, tem que mudar e entender o processo individual de cada um. Porque as dificuldades estão relacionadas aí. Coisas que foram acontecendo ali desde a infância, especialmente na primeira infância. A gente associa o docinho com o final de semana, que não tem aula, que os pais levam pra comer besteira, tomar um sorvete, com festinha de aniversário, que são momentos felizes. E a gente vai criando inconscientemente essas associações. E que tá tudo bem. E a gente vai continuar com isso ao longo da vida adulta também. Mas se eu tenho consciência, eu vou saber quando, como, e que tá tudo bem eu também comer por prazer, mas é saber lidar. É saber até onde, é saber até onde o meu corpo pode pra não me prejudicar. Então, é um processo realmente que precisa se mudar a mentalidade. Só que é isso. E tem uma receitinha de bolo igual pra todo mundo. Até nas estratégias de mudança de comportamento. É muito individual. Então, hoje, pra quem pode ter o nutricionista, o médico, às vezes um terapeuta, o psicólogo, atuando em conjunto, aí sim a gente tem um tratamento integrativo e de forma muito mais eficiente pra um longo prazo. Muito bem. Muito bem explicado. E eu vejo também que os médicos que estão levando a sério, de verdade, a medicina integrativa, como nós falamos aqui, como o propósito de vida, como o arquétipo que é cuidar das pessoas, eu vejo que ele vai se tornando quase que um psicólogo, né? Que ele ajuda a pessoa a descobrir e fala assim, pô, mas qual que é a sua finalidade de vida? Por que que realmente você quer emagrecer? Por que que realmente você quer ter mais saúde? Pode ser que a pessoa diga, não, eu quero mais saúde pra ficar mais tempo com meu esposo ou com a minha esposa, eu quero mais saúde pra cuidar dos meus filhos, eu quero mais saúde pra dever ver os meus netos. Então, é o que você falou, né? Dentro do que você falou, é aquele porquê lá atrás mais forte que vai fazer com que ele siga o caminho, né? E não se vê, eu quero emagrecer, mas por que você quer emagrecer? É, e geralmente, essa resposta, quando o paciente começa a se sentir com mais bem-estar, mais disposto, com uma qualidade de vida melhor, é o que também faz parte do que traz de motivação pra ele continuar no processo. Porque quando é só estético, e tá tudo bem também ser só estético, a gente, dentro da medicina convencional, há um olhar muito negativo pras pessoas que buscam uma melhora na composição corporal por estética, seja pra, né, por um procedimento estético facial, ou seja pelo processo de emagrecimento, ganho de massa muscular, redução de percentual de gordura. Mas a nossa composição estética reflete o nosso corpo como tá por dentro. Não tem ninguém que tenha uma estética e um ótimo percentual de gordura comendo uma alimentação completamente hipercalórica, completamente inflamatória, né? Então, em geral, a nossa estética, a qualidade da pele, é reflexo do que tá acontecendo por dentro. Então, eu acho que é muito bom quando o paciente procura, assim, por estética, mas na hora que chega lá, ele vê que pra ele melhorar a qualidade da pele, pra diminuir o aspecto de envelhecimento, pra retardar o processo de envelhecimento, pra eu conseguir responder em emagrecimento, eu preciso, primeiro, regular uma série de outras coisas que são internas, né, que vão além dessa capa. Mas essa capa faz parte. Queda de cabelo é uma queixa super frequente no consultório. Não é o motivo pelo qual os pacientes me procuram, mas faz parte de uma das perguntas da minha anamnese. E 80% das pessoas têm queixa de queda de cabelo. E na maior parte das vezes, elas já estão tomando um monte de coisa que a dermatologista passou, ou as gummy hair que vem na internet, ou porque viu a propaganda da blogueira, ou estão lá passando produtos, o shampoo é de queda, e nada disso resolve, porque, na verdade, a maior parte dos casos estão relacionados ou a distúrbios hormonais, que não estão sendo bem avaliados, e às vezes precisa, assim, de tratamento, ou deficiência nutricional, que é o mais comum. Quando não, a associação dessas duas coisas, né? E, de fato, assim, deficiência nutricional é... Essa é a maior pandemia, porque a maioria dos pacientes que chegam no primeiro atendimento tem uma deficiência importante de algum micronutriente, de alguma vitamina e mineral. E isso está muito relacionado às queixas estéticas. Porque no nosso organismo, as vitaminas e minerais, elas são direcionadas para os processos metabólicos que são primordiais para a sobrevivência. Se eu estiver em nível insuficiente, não vai chegar na pele. A pele, o cabelo, a unha, tecido muito periférico. Então, para chegar lá, eu preciso estar com níveis ótimos. Sobrando, né? Não sobrando, porque o excesso também causa efeitos colaterais. Não pode estar sobrando. Não pode estar sobrando. Tem que estar na medida exata. Existe um nível ideal, exatamente. E consegue medir isso? A gente consegue medir. O percentual que está legal ou dá para medir? A gente trabalha com percentil na avaliação do exame laboratorial. Então, por exemplo, a vitamina D. A vitamina D, lá na referência do laboratório, costuma vir o nível mínimo entre mais ou menos 20 a 30, depende um pouco do laboratório, e até 50, 60, é o que eles consideram dentro do normal. Ou eles colocam só os níveis mínimos. Isso varia de laboratório, porque varia de região. Isso é uma média populacional. Se o nível mínimo é 20 e o paciente está em 19, eu não posso mandar ele embora e falar que está tudo bem. Porque daqui a dois, três meses vai estar nos 19. Ou talvez menos. E geralmente já tem queixas. Então, a gente considera um nível insuficiente. Pode ainda não ser aquela deficiência diagnosticada, que é onde a medicina tradicional espera chegar para começar a tratar. Mas eu já estou muito próximo do processo. E se eu tenho sinais e sintomas da falta, eu já começo a suplementar. Quando eu vou olhar o exame laboratorial, e já fica a dica para quem quer entender sobre níveis ideais, a gente divide aquela janela da referência em quatro partes. Então, se o número vai de zero a 100, eu vou dividir de 20 em 20. Então, o ideal é estar no quartil superior e não no excesso. Alguns nutrientes, a gente aceita níveis um pouco acima da referência. Mas a grande maioria não é necessário. E o muito acima da referência também vai trazer estresse oxidativo, também vai trazer efeitos colaterais. excesso de minerais, por exemplo, assim como causam queda de cabelo também, a falta causa queda de cabelo e o excesso também. Então, o ideal é estar no quartil superior, próximo do limite superior de referência. Isso seria o ideal para as vitaminas minerais. Aí para os hormônios já muda um pouquinho, mas para vitaminas minerais essa é a regra. E como é que fica a questão do carboidrato? O carboidrato foi muito demonizado de uns tempos para cá. Em alguns casos, entra até alguns carboidratos complexos, porque tem os simples e tem os refinados. Como é que fica isso aí? O carboidrato o corpo realmente precisa? O carboidrato o corpo também precisa. A gente tem três macronutrientes que são fontes para a produção de energia e tem suas funções para a construção de tecido, para ação e produção de neurotransmissores. Então, a gente tem carboidrato, proteína e gordura. O carboidrato é a principal fonte de produção de energia para o nosso organismo. Ela é a molécula mais eficiente para produzir energia. Então, a gente quer, a partir do carboidrato, que é a glicose na corrente sanguínea, a gente transforma em ATP, que é a nossa moedinha de energia, de forma mais rápida e eficiente. A questão é que a gente vem de décadas com excesso no consumo de carboidratos. E excesso de consumo de carboidratos significa excesso no consumo de energia. e cada vez mais a gente gasta menos energia. A cada geração, o nosso gasto diário é menor, porque hoje é tudo no botão, hoje a gente não precisa ir no banco mais, é tudo do smartphone, é tudo do aplicativo. Então, é cada vez menor gasto calórico e energético no dia a dia, porém a ingestão é cada vez maior. A oferta é muito grande, né? E aí é onde é o maior perigo. E a glicemia é algo que quando em excesso é extremamente prejudicial está entre as principais causas de comorbidades, né? A evolução de uma diabetes. Então, quando a gente fala em carboidrato, a gente também não precisa demonizar, mas o excesso, principalmente de farinha, de açúcar, que são sim os carboidratos simples, é onde mora o problema, porque daí a tendência é eu começar a sobrar glicose, porque eu não estou usando. Para quem usa muito um atleta que treina 4, 5 horas por dia, o ideal é que ele tenha um alto consumo de carboidrato, porque senão ele não consegue ter o rendimento esportivo necessário. Então, é preciso desse substrato. Nós, réis mortais, no dia a dia, utilizamos cada vez menos o gasto energético. Então, é preciso ter equilíbrio. Como o que causa maior impacto na ingestão energética são os carboidratos e também as gorduras, porque o excesso de caloria também é um problema, é preciso um equilíbrio. Hoje, principalmente, mulher consome proteína de menos e carboidrato de mais. Então, eu não preciso demonizar, eu não preciso excluir o carboidrato. Existem sim estratégias nutricionais onde a gente faz uma depressão maior. Existem sim as pessoas com um distúrbio no metabolismo do carboidrato, especialmente quem tem histórico familiar de diabetes, pais, irmãos ou avós, são as pessoas que têm que ter maior cuidado, buscar ajuda profissional para coletar os exames o quanto antes, não esperar chegar nos 40, 50 anos para começar a investigar, porque são as pessoas que naturalmente terão uma tendência para o desenvolvimento dessas doenças. E quando eu tenho um metabolismo ruim, daí sim eu preciso fazer uma redução, uma restrição. Mas se eu tenho um hábito saudável e hábito saudável é ter equilíbrio, o que seria um prato ideal? Um prato ideal é meio prato de legumes e vegetais, um quarto do prato ser composto das proteínas, então carnes e ovos, independente do tipo de corte de carne, e um quarto corresponder à quantidade de carboidrato. E esse carboidrato seria o quê? Grãos, pode ser, pode ser arroz, feijão, lentilha, grão de bico e ou as raízes, que aí sim entram os carboidratos mais complexos, como batata, batata doce, mandioca, mandioquinha, inhame, abóbora, o que não pode é ultrapassar esse um quarto ou fazer empilhamento nesse um quarto. Fazer aquelas montanhas. Exatamente, essa é uma proporção ideal saudável. A questão é, é cultural o meio prato de arroz e feijão, o quase nada de legumes e vegetais e pouca proteína. Então, essa desproporção ao longo de muito tempo é que geralmente acaba causando realmente essas alterações metabólicas e a pré-diabetes. E aí, se eu cheguei na pré-diabetes, realmente eu vou ter que restringir. Mas não existe o alimento ruim. Tudo é uma questão nutrição, é matemático. Então, mesmo para quem tem, por exemplo, uma pré-diabetes, posso comer um chocolatinho? Até pode. Dentro de uma estratégia low carb, de uma estratégia cetogênica, que é bem pouquinho em carboidrato, cabe colocar um chocolate? Até cabe. Só que para caber o chocolate, porque o que é uma estratégia low carb? É uma estratégia com até 120 gramas de carboidrato líquido por dia ou uma grama de carboidrato por quilo de peso. Então, uma pessoa que pesa 90 quilos vai ser 90 gramas dentro do dia. Então, como eu vou distribuir e o que eu vou colocar dentro dessa quantidade é onde está a mágica da nutrição. A gente pode escolher. E se eu preciso de um docinho, eu posso pôr uma fruta, até cabe o chocolatinho. Só que se entrou o chocolate, se entrou uma fatia de pão que tem 30 gramas de carboidrato, já foi um terço do que eu poderia no dia todo. Então, para caber isso, acaba restringindo da comida, o que não é o ideal. Porque uma coisa é a qualidade. Uma coisa é ser saudável. E outra coisa é estar dentro de um cálculo de uma estratégia nutricional. E as pessoas confundem completamente tudo isso. E é claro que comer um bombom, um chocolate e comer uma fruta, bioquimicamente, é diferente. Porque na fruta eu tenho vitaminas, eu tenho minerais, eu tenho fibras, que faz com que o perfil glicêmico seja um pouquinho diferente, mesmo que seja uma fruta com carboidrato mais simples, tipo uma banana. E o pão é diferente. O chocolate vai ter uma absorção muito mais rápido, um pico glicêmico muito mais rápido. Então, os dois são carboidratos. os dois vão virar açúcar. E pode ser a mesma quantidade de açúcar, mas o perfil da metabolização vai ser diferente, de acordo com o que eu como junto. Então, é por isso que é muito individualizado. Mas para quem está começando, para quem não sabe para onde ir de início, é isso, é legumes, vegetais, carnes e ovos. Essa deveria ser uma base de uma alimentação saudável, para que daí sim a gente pudesse fazer as exceções. porque se eu tenho um metabolismo bom e pratico exercício físico, tudo bem comer um docinho. Tudo bem eu comer por prazer um negócio que realmente é gostoso, que eu gosto e que não é super saudável de vez em quando. O problema é se de vez em quando ser a base. Exato. Então, entra mais ou menos naquela coisa de que existe o dia do lixo, tem esse dia do lixo que o povo fala, as pessoas podem demarcar um dia para ele ter o dia para ele poder esbanjar ou até para poder esbanjar tem que ser, tem que ter uma precaução, tem que, como é que funciona? Isso é muito individual, tá? É, o que é ideal? Um brigadeiro por dia ou sete brigadeiros num dia só, né? Esse é o pensamento da estratégia do dia do lixo. Metabolicamente falando, o ideal, o menos pior, seria um brigadeiro por dia. Porque se eu cometo um erro deste tamanho, o meu metabolismo e o meu corpo tem a mesma proporção para dar conta, para digerir, para metabolizar, para excretar. Então, o trabalho que ele vai ter para lidar com aquilo ali é muito menor do que se eu comer sete de uma vez. Na prática, é muito individual, porque tem pessoas que ao comer um brigadeiro, ela não consegue ficar num brigadeiro. Abre a porta para o segundo, para outra coisa. E quando há uma maior aderência, eu restringir realmente aquilo ali por um período e fazer uma refeição, extrapolar um pouco mais, fazer um erro maior, se a pessoa consegue lidar daquela forma, para ela aquilo é melhor. A questão do dia inteiro do lixo, é que daí o excesso que a pessoa faz, muitas vezes, pode colocar a perder tudo o que ela fez de restrição durante a semana, por exemplo. É a história do faço dieta de segunda a sexta, mas chega sábado e domingo, eu não faço absolutamente nada. Como no processo de emagrecimento é tudo matemático, vamos imaginar que a nutricionista tenha calculado para a sua restrição, para que você perca gordura e emagreça, mil calorias por dia na sua dieta. Isso não é um número só para a gente entender. Simbólico. Mil calorias por dia são sete mil calorias na semana. Eu posso distribuir essas sete mil na semana também como eu quiser. Só que se eu como as mil por dia de segunda a sexta e chega no sábado e domingo, eu como duas mil por dia, eu fiz praticamente a metade do que eu poderia na semana no final de semana. Você fez quatro mil calorias. Então, extrapolou em muito. A conta não fechou nas sete mil da semana. Por isso que ir na nutricionista e fazer a dieta só de segunda a sexta costuma não funcionar. É o ciclo do cachorro correndo atrás do rabo. Eu consigo... Na sexta-feira, eu estou começando a ver que eu estou perdendo um quilinho, que eu estou desinchando, chega sexta, sábado e domingo e aí entra o álcool, aí entra o hambúrguer, daí entra a pizza e aí não tem freio para nada disso e segunda-feira eu estou dois quilos a mais. Aí começa tudo de novo, porque segunda é o dia de começar. Exato. Aí eu vou perder lá na quinta os três quilos que eu ganhei do fim de semana e já é final de semana de novo. Então, o ideal... A gente pode colocar refeições... Eu não gosto desse nome de refeições lixos, até porque não é lixo. É isso. Ter essa associação negativa é ruim, isso faz parte da nossa rotina, do nosso dia a dia. A gente tem uma vida social. Essa questão realmente da relação comida emocional, ela é importante. Então, não é dia do lixo, não é uma refeição do lixo. É uma refeição diferente do meu habitual. É uma exceção a regra. E que está tudo bem. A gente consumir, mas eu preciso ter consciência. E é mais fácil eu ter controle e consciência se eu faço uma refeição. E essa refeição precisa ter dia para acontecer. A gente associa muito com o final de semana, porque é onde a gente acaba tendo mais questões sociais, mas pode ser uma segunda-feira. E está tudo bem se for na segunda-feira. Daí, talvez, naquele meu sábado, naquela semana, eu vou ter que dar uma seguradinha um pouquinho maior. Esses mecanismos compensatórios, eles podem existir. E quanto mais autoconhecimento a gente tem, quanto mais entendimento eu tenho do processo, como a gente falou lá no início, melhor é... O resultado. O resultado. Exatamente. Você falou uma coisa interessante aí no meio da sua fala sobre o final de semana, que a pessoa mistura ali, às vezes, vamos dizer, os maus hábitos alimentares, que vai... E entra também a questão do álcool, né? O impacto do álcool no corpo, como é que ele funciona? Porque eu sempre faço essa pergunta para os profissionais, para que eles tragam a experiência deles de pacientes que eles já trataram, de pacientes que já passaram pelo consultório. O impacto do álcool, realmente ele é uma coisa drástica no corpo humano? A molécula álcool não é uma molécula que serve para nada no nosso organismo. Então, é uma molécula que não tem função, ela vai precisar ser eliminada. Portanto, ela é inflamatória, porque tudo aquilo que o nosso organismo não entende como próprio, gera um processo inflamatório em cima daquilo ali. Então, o álcool por si só é inflamatório. A questão é, é possível a gente fazer um consumo mínimo, recreativo, se aquilo faz muito sentido para a pessoa, dentro de um condições regular, assim, de não exagerar, de ser pouco. E de, ao mesmo tempo, eu ter estratégias que vão eliminar mais rápido, como, por exemplo, beber bastante água, né? Geralmente, o que a gente indica para os pacientes que têm mais dificuldade no controle do álcool é para cada dose de álcool a mesma dose, pelo menos, de água ou o dobro. Então, se eu tomei uma long neck, é duas doses daquilo de água, porque faz com que a eliminação da molécula do álcool seja muito mais rápido. O álcool promove uma desidratação muito grande, né? Então, de fato, eu preciso reidratar esse corpo, porque senão eu acabo inflamando mais. Além disso, para quem está em processo de emagrecimento, o álcool é uma substância calórica. Então, quando eu faço o pedaço de pizza, que também é calórico, com uma, duas taças de vinho, eu torno aquela uma refeição tão calórica quanto aquele combo enorme do McDonald's. É uma bomba, né? É uma bomba. Então, existem... O vinho, por exemplo, até existem algumas prioridades antioxidantes, porque ele vem da uva, mas é ingestão pequenininha. É muito pouquinho para eu não ter impactos negativos. Para quem está em processo de emagrecimento, para quem vem num processo já inflamatório, o ideal é suspender álcool 100%. Porque o álcool é inflamatório tanto que uma das causas de falência hepática, etc., é o excesso de consumo de álcool. O alcoolismo é um problema. Uma pessoa saudável que não tem inflamação, que pratica exercício físico, que tem uma alimentação boa, de vez em quando tomar um drinkzinho não vai ser um problema. Porque por mais que ele promova algum gatilho inflamatório e quando a gente faz contato, se minha rotina não faz parte daquilo, aquela inflamação não se perpetua. Eu volto para o meu hábito normal e aquilo um dia, dois, já acabou e está tudo certo. O problema é isso frequente num ambiente já inflamado. Daí vai prejudicar muito e como é líquido, é a caloria muito escondida. Porque você coloca uma quantidade muito grande de caloria, não sacia. Às vezes, inclusive pelo contrário, a gente acaba associando com alimentos calóricos. Então, é onde se esconde muito a dificuldade de muitas pessoas no processo de emagrecimento. Quem faz a dieta de segunda a sexta e no final de semana toma um drink, come um belisquinho e é uma friturinha pode atrapalhar em 100% no resultado. Então, além de uma recuperação muscular que promove, 40 ml de álcool joga no lixo o treino que você fez. Espera aí, mas mesmo que tenha feito um treino ali com alta intensidade. Mesmo que tenha feito um treino com alta intensidade. E a importância da musculação? A musculação tem aquela questão da pessoa ter ali uma performance, malhar os músculos e tal, mas por dentro do corpo da gente e no cérebro, qual que é o impacto que o exercício físico tem? E tem alguns exercícios que trazem mais benefício, por exemplo, para o cérebro, por exemplo, ajuda também no processo de digestão? Como é que ele impacta na vida da gente? O exercício é uma das formas da gente produzir substâncias de prazer. Então, produz endorfina, produz serotonina, dopamina, então é uma das formas realmente da gente promover bem-estar. Em geral, quanto maior a intensidade, mais a gente tem a promoção desses neurotransmissores. Não é à toa que quem pratica esporte, principalmente competitivo, geralmente vira vício, assim como as pessoas que têm o vício de sentar no barzinho para tomar cerveja. Esse é mais fácil? Com certeza. Esse é mais fácil porque, assim, é muito atrativo. É muito atrativo. Porque, poxa, assim, eu nunca vi uma pessoa... Aliás, eu vou dizer que nunca vi, já ouvi algumas pessoas dizer que gostam de malhar, certo? Mas é raro, né? A pessoa malha mesmo pelo benefício, pela saúde, porque, poxa, ficar pegando peso não é brincadeira, é necessário, né? Agora, sentar no barzinho, cruzar a perna e pedir uma cervejinha gelada é mais prático. É como você falou aí do hábito ali, né? Mas prossegue o raciocínio. Exercício hoje é como tomar banho, é como ir trabalhar. É necessário, né? Porque, além da questão psíquica, que realmente contribui muito, a gente vive, né? A geração da ansiedade, de uma série de coisas. Então, exercício é um dos pontos primordiais, assim, é uma das bases da medicina funcional integrativa, inclusive. Mas, além disso, promove maior gasto calórico. Então, é uma das formas de eu encaixar até o docinho que eu gosto de comer. Porque quanto maior o meu gasto, mais eu posso também consumir, né? Além disso, eu utilizo melhor o carboidrato. Principalmente, quem tem mais massa muscular, né? Para eu ter ganho de massa muscular, eu preciso do exercício. Se não tem o exercício, pode tomar o hormônio que for a testosterona, que for que não há ganho de massa muscular. Eu preciso da sinalização mecânica do treino para gerar hipertrofia. E quanto mais massa muscular eu tenho, maior é o meu gasto calórico basal, de repouso. Então, isso otimiza muito a minha queima de gordura. Isso facilita o seguir a dieta, porque a minha restrição da dieta passa a ser menor. Então, o exercício torna tudo melhor, tudo mais fácil, inclusive, o seguir a dieta, né? Além disso, tem uma questão de estímulo hormonal, é uma das formas da gente melhorar a produção de testosterona, porque eu aumento a demanda. Quando eu aumento a demanda do meu corpo, eu aumento a produção também, naturalmente. É claro que não é igual fazer uma reposição, não vai atingir níveis suprafisiológicos, mas é uma das formas de eu manter produção hormonal no meu organismo, tanto em homens quanto em mulheres. E aí, nesse sentido, sim, exercício com o princípio de sobrecarga. Então, a musculação, um crossfit, um treinamento funcional que tenha um pouco de peso, né? Só o endurance, por exemplo, só a corrida, não é suficiente para esse mecanismo hormonal. E também para estímulo de deposição óssea. Especialmente as mulheres na fase de transição menopausal, menopausa, começam a perder muita massa óssea. Uma das formas de prevenção e tratamento é o exercício físico com o princípio de sobrecarga com estímulo de massa muscular. Muito bem. Tem muitos benefícios. Muitos. Agora ficou muito bem explicado, né? Que às vezes a gente vê algum vídeo que não entra tão profundo e tão técnico como você falou agora e ficou bem claro. E tem também alguns suplementos que a pessoa pode usar que no caso da creatina, né? A creatina também ficou muito mal falada uns tempos atrás. Uns falavam que causava cálculo renal e tal. E como é que ficou isso aí? Hoje já caiu por terra? A creatina é boa? A creatina é excelente. É um dos suplementos mais estudados no mundo. É o suplemento mais seguro com recomendação de alto nível científico. Pode ser utilizado em qualquer idade. Precisa ser tomado corretamente para ter os resultados esperados. Ontem mesmo eu estava analisando um atendimento que uma paciente fez lá na clínica e aí ela relatou que estava tomando a creatina uma vez na semana. Não adianta. A creatina ela deve ser tomada todos os dias para ter efeito. Porque ela funciona conforme a gente vai empilhando essa substância, guardando essa substância no nosso organismo. Uma tomada de vez em quando não tem efeito nenhum. Mas o que ela promove é justamente a retenção de água dentro do músculo. Então realmente melhora volume muscular. É um nutriente que melhora potência, força muscular. Então auxilia realmente quem precisa não só melhorar a performance no treino mas idosos. A gente precisa a gente quer na longevidade sentar, levantar, ter força para carregar uma sacola, uma caixa. o mais tempo possível, por mais tempo possível. Então a creatina é hoje um suplemento extremamente indicado. Além disso ela tem funções no cognitivo, melhora a cognição também. Então também é um suplemento que vale a pena nessa fase de envelhecimento para idosos. E também melhora o perfil glicêmico. Então assim, hoje sem dúvida se a gente fosse escolher um melhor suplemento para qualquer idade seria a indicação de creatina. E como toma creatina? As pessoas tomam ele com leite, é indicado tomar com leite ou como é que funciona? Toma com água, come com algo melhor? A gente pode misturar com, por exemplo, tudo bem, tomar com leite, o importante é que eu dissolva na hora, eu faça a dissolução dela porque é em pó, na hora para tomar e não deixar, porque também viralizou na internet um vídeo da gelatina de creatina. Então você fazer a creatina, diluir na gelatina e deixar no congelador para tomar, ou na geladeira para tomar a gominha. só que depois de um período de dissolvido ela perde estabilidade e perde função. Então não funciona, não adianta deixar fazer isso. Tem que ser instantâneo, fez e tomou. Tem que ser na hora. Pode ser diluído num suco, pode ser tomado num shake, no leite, junto com uma proteína. Em geral, para a performance a gente melhora a absorção dessa creatina quando associada à injeção de carboidratos, por exemplo. Então com uma fruta, um suco de fruta, é uma ótima forma de tomar creatina, mas não tem contraindicação, não tem piora de função renal, não vai causar cálculo renal. É importante ter injeção de água adequado, porque a creatina vai agir numa retenção de água maior no organismo também. Então é importante sim a gente ingerir uma boa quantidade de água quando também está suplementando a creatina, mas nada que vá prejudicar os rins. A sua área, eu não sei se foi intencional ou se foi automática, ela foi pendendo mais para cuidar, você cuida de homens e cuida de mulheres também. Mas o seu maior público hoje é o público masculino. É por aí ou é 50-50? É 50-50. 50-50. E os homens quando procura você, porque o homem tem mais uma dificuldade de procurar um profissional, por isso que de acordo, até mesmo você falou no seu texto lá, parece que o homem vive uma média de sete anos a menos do que a mulher, esse número mesmo, não estou enganado. E os homens têm aumentado a procura nos consultórios ou vai mais por influência da mulher? E quando te procura, qual que é o maior queixo dos homens? Já que eles têm um pouco de resistência em procurar um profissional. Eu vejo uma mudança no perfil dos últimos dois ou três anos para cá. Os homens têm procurado mais do que procuravam anteriormente, ainda que a maioria sim é mulher, a maioria dos homens vem por influência sim, ou da esposa ou dos filhos. As queixas principais geralmente estão associadas ao cansaço. O homem ali, a partir dos 40 anos, onde começa a ter realmente um declínio hormonal também maior, especialmente aquele que foi sedentário, que não teve um bom hábito alimentar, ele sente mais essa queda na qualidade de vida. Então, é mais cansaço e aí, às vezes, até tem filhos pequenos, então não consegue mais acompanhar e quer ter essa disposição. Ou é a barriguinha que está começando a incomodar. A barriga do Lobó, como já no Goiás. Exatamente. Então, acho que essas são as principais queixas e tem o perfil do homem que é esportista, que eu também atendo bastante. Mas, geralmente, o esporte conecta a gente mais com cuidados com a saúde. Então, esse é o perfil de homem que, geralmente, se cuida mais. Mesmo que ele demore um pouco mais para chegar no profissional, ele já tem hábitos melhores, ele já se cuida mais, ele procura mais sobre o assunto, ele já suplementa alguma coisa, às vezes até mais que mulher. Geralmente, o homem, quando pratica esporte, ele já segue suplementando uma proteína, uma creatina, a mulher tem mais medo. Então, são perfis diferentes. Mas, com certeza, a procura dos homens é menor, embora venha aumentando, sim. É, e uma questão também que eu vejo que você é da área hormonal também, hoje existe algum suplemento hormonal que o homem pode tomar sem que ele passe, por exemplo, por um profissional, tomar ele de maneira preventiva e que não tenha contraindicação que ele possa fazer? É, o hormônio em si precisa de uma prescrição médica, as receitas hormonais no Brasil são controladas, são receitas de controle especial, então precisa de um receituário médico, o ideal é coletar exames antes, a suplementação de hormônios, principalmente os hormônios sexuais, como testosterona, tem um impacto na fertilidade, um impacto negativo, então o homem que é jovem e ainda quer ser pai, não é que ele não pode fazer, mas precisa ser avaliado todas essas questões porque tem uma forma correta de fazer, dose correta e individual de acordo com o organismo e metabolismo de cada um, seja o motivo, seja por uma insuficiência na produção, por uma deficiência ou até mesmo porque eu quero otimizar uma performance esportiva ou otimizar um ganho de massa muscular, por exemplo, então qualquer prescrição de hormônio deve ser feito, prescrito e acompanhado por um médico, mas existe a prática de exercício físico que estimula realmente a produção de testosterona, existe otimizar e melhorar sempre a qualidade de sono, a testosterona é um hormônio noturno, a gente produz ela no final da madrugada como pico principal, então quem não tem sono de qualidade tende a evoluir com uma redução na produção dessa testosterona, então cuidar de ter um bom ciclo circadiano, que é ter o nosso ciclo de sono e vigília reguladinho, faz com que eu tenha um melhor perfil hormonal também, que funcione também com mais eficiência e existem alguns fitoterápicos que podem contribuir, hoje na ciência e na prática o long jack é um fitoterápico que ajuda a melhorar realmente um pouquinho os níveis de testosterona, mas nunca a níveis suprafisiológicos, é um fito, não é um hormônio, não vai bloquear eixo, não tem efeitos colaterais, então esse é um fitoterápico que é possível, inclusive até vendido sem receita, nos Estados Unidos vendem já esse suplemento pronto, mas o hormônio em si precisa de acompanhamento médico com certeza. Outra coisa também que se eu não me engano é o hormônio, o cortisol também é um hormônio, o cortisol também é um hormônio, foi muito mal falado, muito mal falado nos últimos tempos aí, mas agora parece que estão dando atenção mais para o cortisol, ele é realmente uma coisa benéfica para a gente, assim como tudo, nem a falta nem o excesso, o cortisol é o nosso hormônio do estresse, é o nosso hormônio da luta ou fuga, mas ele tem sua função e ele tem momentos onde ele é necessário para o nosso organismo, então, por exemplo, de manhã, dentro das primeiras 40 minutos, a partir do momento que a gente acorda, a gente tem um pico fisiológico de cortisol, esse pico também tem um limite, se esse meu pico é excessivo, eu vou desregular todo o meu ciclo ciclo circadiano, porque é justamente ele que cuida da regulação desse ciclo circadiano, cortisol ao longo do dia e melatonina no período da noite, o cortisol tem um pico de manhã, depois ao longo do dia a gente oscila na produção dele e à noite ele tem que estar baixo, quando eu vivo o processo de luta ou fuga o tempo todo, que antigamente lá nos primórdios era correr de um predador, hoje em dia é a conta que vai chegar, é o estresse dentro de casa, é o horário, o horário é o trabalho, então não tem hora, a gente convive com isso e quanto pior eu lido com o estresse, quanto mais eu vivo sobre estresse e ansiedade, mais eu produzo o cortisol e aí isso começa a gerar diversos problemas, inflamação, aumenta risco de hipertensão, altera completamente a qualidade do sono, isso vai gerar uma redução da testosterona, a testosterona e o cortisol na suprarenal, a suprarenal é uma glândula que produz os dois, e existe uma proporção adequada, quando eu começo a produzir muito cortisol essa gangorrinha da testosterona cai, então estresse e ansiedade e má qualidade de sono é uma das causas de baixa testosterona, então nem ele alto, porque piora o metabolismo, deixa a gente mais cansado, piora a qualidade de sono, causa hipertensão, estresse, ansiedade, aumenta a chance de diabetes, porque cortisol quando a gente produz também libera mais glicose, ele é insulino mimético, ele libera, porque é a hora que a gente precisa lutar ou fugir, eu preciso de energia para isso, então eu preciso mobilizar a glicose para ter energia para isso, só que na verdade eu estou sentado, estressado vendo televisão, eu estou sentado, estressado com o whatsapp no trabalho, então isso também gera alterações glicêmicas e piora a qualidade de vida, mas ele muito baixo também é um problema, porque a disposição que a gente tem no começo da manhã parte justamente desse pico de cortisol dentro de níveis fisiológicos, se eu não tenho produção de cortisol e ele está o tempo todo muito baixo é a pessoa letárgica, cansada, acorda cansada, fadigado o dia inteiro, não tem energia, a gente precisa desse cortisol para mobilizar a energia, então é estar dentro dos níveis ideais, é o equilíbrio. Você falou também aí da melatonina, também foi bom você falar, o papo vai surgindo essas coisas, a pessoa fala e vai dando uma coisa, hoje em dia estão também falando muito da melatonina, e já tem até suplemento, parece que agora já é liberado pela Anvisa, que a pessoa pode suplementar com a melatonina, tem muita importância para a gente? A melatonina também é um hormônio, ela é um hormônio que promove a indução do sono, hoje a gente tem a liberação sem receita médica para as doses bem pequenininhas, que é 0,2 miligramas por dose, e que muitas vezes até já é eficiente essas micro doses, se eu tenho todo o manejo do ciclo circadiano por trás, de higiene do sono, mas é muito utilizada de forma errada, porque se o problema da pessoa na questão de má qualidade de sono não é a indução, que é o pegar no sono, a melatonina não vai adiantar, por isso que é preciso entender, então naquela pessoa que não tem uma boa qualidade, o problema é pegar no sono, é a manutenção do sono, então aquele sono leve, agitado, acorda várias vezes à noite, é um despertar no meio da madrugada, ou é acordar realmente muito mais cedo, ou deito, durmo, mas ao acordar a minha sensação é de que eu não dormi o suficiente, tudo isso é sinal de sono não reparador, e o sono é extremamente importante para as regulações hormonais, para a cognição, para a memória, concentração, enfim, então existem várias estratégias, se o problema é indução, a melatonina pode ser muito bem-vinda na suplementação, e geralmente vai melhorar, mas se não é uma questão de indução, porque tem gente que pegar no sono é tranquilo, mas depois meu sono é leve, é agitado, esses casos a pessoa toma a melatonina e acorda no meio da madrugada com o mesmo problema e acorda cansada do mesmo jeito, quando não, existe uma questão também de níveis ideais de complexo B no organismo, a melatonina para ela ser bem metabolizada e utilizada pelo nosso cérebro e promover a sensação de relaxamento, a gente precisa ter bons níveis de vitaminas do complexo B, quando há deficiência em geral, a gente tem mais efeitos colaterais, aquela pessoa que toma melatonina e tem sensação de ressaca, sonha muito à noite, acorda de manhã meio que uma sensação de que parece que tomou álcool à noite, geralmente é porque tem uma deficiência de vitaminas do complexo B. Já vi pessoas reclamando sobre isso, que quando toma melatonina tem pesadelo, você acredita? Ou errou na dose, tomou uma dose muito alta e tem pessoas que são mais sensíveis, às vezes aquela pessoa mais sensível e uma dose não tão alta pode promover essa sensação. Então está explicado isso aí, foi bom você falar, está explicado. Então, para que a pessoa não tenha essa sonhação, ele tem que observar a dose e também tem que fazer a ingestão do complexo B. Quando você fala de complexo B, aí vai ter o quê? B2, B3? B2 existe, não? B2 existe. B2, aí tem B3? Tem tudo, B1, B2, B3, tem vários nutrientes. B9 afora, ou B10, não sei. B9. As principais para o sistema nervoso central é a B12, que a gente suplementa na forma de metilcobalamina, o ácido fólico, que a gente suplementa na forma de metilfolato e a vitamina B3 e B6 também. Essas são as principais. A B3 é fenômeno, né? Todas são boas. Eu falo porque a B3 é que volta e meia. Cada uma tem as suas funções e elas agem em sinergia. Por que a gente fala em complexo B? Porque a absorção delas é melhor quando estão em conjunto. Então, por mais que o meu objetivo seja o aumento de B12, quando eu consumo em sinergia com as outras vitaminas do complexo B, eu tenho uma maior eficiência nessa suplementação. Tá aí uma dica para quem teve pesadelos com a melatonina, pode ser esse o problema. Pode dosar a vitamina do complexo B. Que legal esse negócio, hein? E quando a gente fala de hormônios também, eu falei com você mais cedo, sobre aquela questão da Gesterinona, mas antes de pegar nesse chip, que eu chamo do chip da beleza, é isso mesmo? Da beleza, é? Chip da beleza, é isso que o povo chama, né? Mas antes disso, para eu não esquecer, porque hoje está uma correria danada, você está vendo aí, né? É o anticoncepcional. Anticoncepcional. Muita gente tem dúvida, né? Porque o anticoncepcional me parece que é um hormônio que não é legal para o corpo, né? E aí as pessoas falam, poxa, mas como é que eu vou fazer? Porque tem gente que, às vezes, mulher escusa aquela tabelinha para não engravidar, às vezes isso não funciona e acaba vindo um filho, né? O anticoncepcional, ele é legal, ele traz problemas e para quem não quer usar o anticoncepcional, porque traz muitos problemas e também não quer engravidar, tem algum outro meio que não seja a tabela, que seja menos invasivo ali e atrapalhe menos? É, contraceptivo, a gente tem diversas formas, né? Desde a barreira, que é o uso da camisinha, por exemplo, se o objetivo é só contracepção e não quer utilizar nenhum contraceptivo, né? Ou hormonal ou nenhum dispositivo. É, e aí tem as opções de contracepção. Tem contracepção hormonal e não hormonal, porque a gente tem os dispositivos intrauterinos que não tem hormônio, como o diúdicobre, por exemplo. Diúdicobre não tem. Não tem nenhum hormônio. Então, é uma opção para quem não quer. Mas não existe o bom ou ruim, né? A gente não pode demonizar, porque a indicação e a escolha do método varia muito de pessoa para pessoa, de mulher para mulher. Porque o diúdico, em geral, eu indico realmente mais frequentemente os métodos não hormonais para as pacientes, porque não vai impactar na produção dos hormônios, não vai impactar na questão da massa muscular, porque esse é um dos grandes problemas da pílula anticoncepcional combinada, que são as mais utilizadas e as mais seguras em termos de resultado, né? Na contracepção, que é um conjunto de um estrogênio com uma progestina. Tem pacientes que há contraindicação, né? Riscos, principalmente para a trombose, como aumenta, se a paciente já tem um risco familiar ou um risco pessoal, a gente não indica. Então, para tudo, a indicação e contraindicação e o que seria melhor de acordo com o objetivo de cada paciente. Então, uma paciente que já tem baixa massa muscular, uma dificuldade de ganhar massa muscular, o uso de um anticoncepcional combinado vai promover uma dificuldade maior na questão da massa muscular, porque promove um bloqueio hormonal, reduz o nível de testosterona. Mas não é que a gente pode demonizar para todo mundo, porque tem pacientes que em determinados momentos da vida até precisam desse bloqueio. E aí tem várias formas e hormônios diferentes também da gente utilizar. Atualmente, a forma que eu prefiro em indicação para as minhas pacientes costumam ser os dispositivos intrauterinos que são os DIOS. DIO a gente tem hormonal e não hormonal. O não hormonal é o DIO de cobre, mas que, por exemplo, para pacientes que têm fluxo menstrual muito intenso, cólicas menstruais muito intensas, não é um bom método porque tende a... pode piorar esses sintomas. Então, às vezes, eu tiro no pé. Para pacientes que não têm essas queixas, pode ser uma ótima opção. Aí a gente tem o dispositivo que é hormonal, que é o Mirena ou o Cailina, que são o mesmo tipo de hormônio ou levam no Orgestrel. Ali não tem estrogênio, é só uma progestina que vai ter uma ação mais local. Promove a ação sistêmica? Até promove, mas de uma maneira menos intensa e não aumenta, por exemplo, o risco de trombose. Então, é uma opção. Agora, a gente tem que pensar no coletivo se é uma opção viável para todo mundo ou não. Então, em termos de saúde pública, eu acho que a gente tem, sim, que olhar para o anticoncepcional, inclusive sem demolizá-lo, porque é importante. Às vezes, é aquilo que vai ajudar a controlar a inatabilidade de uma família que não tem suporte. Existem mulheres que têm patologias ginecológicas que a gente precisa segurar o eixo hormonal mesmo. E que está... Para aquela mulher, às vezes, aquilo ali está ok. Tudo parte de uma avaliação individual. Então, é aquela história da individualização mesmo, onde não tem remédio bom ou ruim. Tudo tem indicação, contraindicação, e aí essa indicação vai de cada um. Muito bem abordado, da maneira que você falou. Eu penso praticamente igual a você por uma questão de lógica, porque às vezes a mulher não tomar o anticoncepcional, que de uma certa maneira o remédio em si, que é um remédio, um hormônio ali, em algum determinado momento da vida, ele vai trazer um prejuízo. Com certeza. Principalmente o longo prazo. O longo prazo. eu estou falando como cidadão comum, mas analisando por outros critérios que estão por trás, por exemplo, uma gravidez indesejada, o prejuízo, o impacto que isso vai causar, ele pode ser muito maior, tanto para a mãe, quanto para a criança. Então, às vezes, não é que a pessoa vai ter que... é obrigado fazer aquele uso, mas às vezes, fazer o uso, e talvez ter o prejuízo de tomar um hormônio, ele talvez, o prejuízo é menor do que o impacto que você vai causar, é muito grande. Mas claro, tem que procurar o melhor, sem dúvida. Depende muito, essa reflexão, ela acaba sendo muito mais profunda até, mas em termos de escolha, realmente existem muitas opções. Tem muitas opções. Existe implante subcutâneo de implanon, que também é uma progestina, dura três anos. O DIU tem um custo-benefício muito bom, porque o DIU de cobra dura cinco anos e os DIUs hormonais hoje tem duração de até sete anos. Então, são mais seguros, inclusive, porque o anticoncepcional oral depende de você respeitar o horário de tomada, isso faz diferença, o não esquecimento em mulheres jovens, adolescentes, isso também não é incomum. Então, tem mulheres que engravidam tomando anticoncepcional porque esqueceu, ou na troca, e nesse sentido, o DIU é uma opção mais segura, porque não depende da lembrança. Então, tudo a gente tem que analisar realmente dentro de uma questão muito individual de cada mulher. Nada é completamente ruim ou maravilhoso. Às vezes, o que é maravilhoso para uma não é para a outra. Então, isso a gente precisa de um ginecologista em conjunto para avaliar. Um ginecologista em conjunto e ter profissionais iguais a você e ter meios, como hoje tem aqui, tem o nosso canal, tem vários canais hoje trazendo isso. Por quê? Porque no frigir dos ovos do que você falou, da reflexão que eu fiz, nada mais é do que uma questão de informação. De informação. Não é verdade? Porque hoje, graças a Deus e graças a pessoas iguais a você, estão trazendo essas informações que hoje estão aqui de graça. Porque antigamente as pessoas não tinham essas informações, não é verdade? Mulheres, que tomavam porque a mãe tomava e não tinha outro caminho, não tinha outra saída e agora já tem. Mesmo na questão fertilidade, a gente tem que tomar muito cuidado, porque apesar de, é isso, eu evito uma gravidez indesejada, mas no longo prazo e a gente tem histórico de mulheres que tomam por muitos anos, também o que a gente tem visto na ciência é que aumenta a chance de infertilidade. As mulheres que carregam a predominância estrogênica, que é um desbalanço de estradiol no organismo, também pioram muito a qualidade hormonal e qualidade de vida na presença desses anticoncepcionais. e às vezes não percebem, porque como alguns sintomas do ciclo menstrual até melhoram, porque tem mulheres que passam a tomar anticoncepcional para reduzir o fluxo menstrual, para diminuir cólica, porque sofre muito com aquilo ali, mas embora o anticoncepcional controle aqueles sintomas, ele pode estar perpetuando e piorando um perfil hormonal que já é negativo e que lá na frente pode piorar e trazer efeitos negativos para a fertilidade daquela mulher. Então, hoje a gente já tem estudos que associam realmente a infertilidade com o uso de anticoncepcional por muitos anos. Então, é aquela história de olhar para o custo e benefício em cada situação. Exatamente, é o que você falou e fechando essa pauta da minha fala, da minha opinião sobre isso aí, eu acho que é aquilo, de primeiro impacto, ó, usa, né, usa que você vai evitar, um exemplo, na maioria dos casos, vai evitar a gravidez. Bom, mas a partir daí procura um profissional. Não, no primeiro impacto é procura o profissional. É verdade? É verdade. Então, primeiro procura. Ah, sim, porque existem contraindicações. Ah, ok. Tem gente... Como trombose é uma doença grave, é uma emergência médica. Mesmo que seja por pouco tempo. Mesmo que seja por pouco tempo. Existem casos de trombose causada por anticoncepcional. Então, tem esse negócio de na dúvida, use não. Não, não tem negócio. Procure um profissional. Então, fechou, você aprovação assistida. Qualquer hormônio deve ser avaliado por um profissional para a gente utilizar. Muito bem, maravilha. Agora, para a gente finalizar, que estamos chegando no nosso horário, foi rápido, viu? Não imaginava... Foi mesmo, né? Não imaginava que fosse tão rápido de coração e não imagin... Como é que eu vou dizer assim? Não imaginava, porque hoje está sendo um dia de muitas gravações, eu não imaginava que vinha tanta informação de lá para cá com tanta qualidade. Exatamente pelo fato de que muitos convidados, eu não tive tempo de analisar todos, né? Então, realmente é uma pena não poder fazer com você aqui mais uma hora. Gostei muito da sua presença, você tem muito conhecimento, muita habilidade. Na sua fala, vejo que você desenrola muito bem, fala com propriedade, sabe o que está falando e é de pessoas iguais a você que a sociedade precisa, viu? Obrigada. E para a gente finalizar, infelizmente, lamentavelmente, queria falar mais com você, tem alguma idade para as pessoas começarem a suplementar, a suplementar os hormônios, a suplementar também, né? Tem alguma idade? Vamos falar, homem depois dos 35, depois dos 40, ou entra naquela coisa de cada um tem que ser avaliado, tanto homem quanto mulher? Cada um precisa ser avaliado. Hoje em dia, cada vez menos existe umidade, até porque a gente se depara cada vez com o envelhecimento ovariano e uma redução da produção dos hormônios mais precocemente, né? A gente tem detectado isso cada vez mais, inclusive pelos hábitos de vida que a gente vem levando, pelas exposições a xenoestrógenos, a tudo que a gente tem ambientalmente e na alimentação. Então, não tem umidade, né? A mulher costuma fazer rotina ginecológica desde a adolescência, né? E é isso, começou a menstruar, o ideal é que realmente comece a buscar olhar melhor essa questão dos hormônios, a saúde da mulher carrega muitas particularidades, então o acompanhamento deve ser feito ali desde a adolescência. A maioria das mulheres acabam fazendo um acompanhamento mais abrangente com o ginecologista, então acaba vendo tireoide, acaba vendo a saúde, pelo menos o básico ali, melhor, mas não tem umidade e se a gente tiver um sinal de que eu não devo procurar é observar a tua qualidade de vida. Se você não está performando bem no seu dia a dia, cansaço, fadiga, indisposição, unha quebrando, cabelo caindo, acorda cansado, tudo isso é sinal de que alguma coisa no seu metabolismo não está bem, seja hormonal ou seja nutricional. Então, se tem algum sintoma nesse sentido, é a partir daí independente da idade que você deve sim procurar investigar e procurar ajuda. Isso tanto homem quanto mulher. Tanto homem quanto mulher. E se você bateu no médico, na porta do médico que olhou os exames e falou que está tudo bem, mas você não se sente tudo bem, não se dê por satisfeito. Procure realmente essa área onde a gente consegue avaliar antes do desenvolvimento da doença, onde a gente consegue entender o motivo das queixas que são inespecíficas, como cansaço, fadiga, que muitas vezes está atrelado realmente às questões nutricionais, até às alterações hormonais. Para produzir os hormônios a gente precisa de nutrientes, tanto vitaminas minerais quanto o colesterol bom, por exemplo. Então, hiperrestrições alimentares vão promover também deficiência hormonal independente da idade. A gente tem uma patologia que é a síndrome da mulher atleta que acomete principalmente adolescentes que praticam muito esporte, entram num processo de comer menos, principalmente quando há uma demanda por estética de querer estar muito magra e isso causa um bloqueio com deficiência hormonal. Não necessariamente o tratamento será dar hormônio, muitas vezes o tratamento vai ser reconstituir esse metabolismo, repor nutrientes, ajustar a alimentação, regular o sono. Então, tem todo um processo. Maravilha, isso foi bacana, gostei demais de você ter vindo aqui, parabéns mesmo pelo seu trabalho, para mais uma vez volto a te elogiar de coração mesmo, gostei muito da sua presença. Obrigada, eu gostei bastante também da conversa. Uma profissional de primeira, viu, de primeira mesmo, você merece aí crescer cada vez mais, né, seu Instagram? Mitra Keres, underline. Mitra Keres, nós vamos deixar aqui embaixo, porque... O meu nome não é fácil. Não é fácil, né, Mitra Keres para seguir você aí, tá bom? Obrigada. Pode deixar suas considerações que eu vou finalizar também, deixando um abraço para toda a galera do Brasil. Ah, obrigada, eu estou muito feliz por estar aqui, adorei também bater esse papo, pode me convidar que eu volto mais vezes. Vamos, vai ter que convidar, vai ser uma... Eu tenho toda uma equipe multidisciplinar na clínica, todos os médicos e nutricionistas voltados para essa área funcional integrativa, então, todos, se você quiser, podem estar aqui para conversar, porque a equipe... Vamos agilizar a Ruth aqui que é a Quintura já vai providenciar isso aí para a gente. Está todo mundo no nível, né, e é isso. Muito bom. O ideal da medicina funcional integrativa é ter essa visão interdisciplinar, e o meu recado principal para as pessoas é isso, não espere chegar lá para começar a se cuidar, para começar a tratar. Se você não está se sentindo bem no seu dia a dia, já é um sinal suficiente de que alguma coisa metabólica aí na saúde não está legal e que não necessariamente há uma doença mesmo. Se a gente for procurar doença, eu não estou lá ainda, mas tem muita coisa que pode ser feita em termos de mudança de hábito, rotina, alimentação, sono e suplementação também. E é isso. Muito bem. Falou, galera do Brasil. Até o próximo episódio, se Deus quiser e ele há de querer. E até lá. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.